Música Quem mora em Fazenda Rio Grande há bastante tempo, há bastante tempo, falo 20, 15 anos, sabe que toda a pavimentação asfáltica que tem aqui é recente. É uma alegria muito grande ver cada rua da cidade recebendo essa pavimentação e com o apoio de deputados importantes para o município. Sim, Pedro. Realmente a gente fica muito feliz de ver o crescimento da Fazenda Rio Grande, a evolução dela nos últimos anos e tem se dado por vários fatores, né? Pelo número de habitantes que vieram, escolheram o Fazenda Rio Grande para vir morar, pela proximidade com a capital do estado, pelos indicadores econômicos do governo do estado, governo federal que dizem que Fazenda Rio Grande é a cidade que mais prospera no estado do Paraná e pelas parcerias com deputados federais, estaduais, governo do estado, que trazem recursos extras para as nossas cidades para poder fazer pavimentação. Só a receita própria do nosso município, do IPTU, é insuficiente para manter todas as políticas públicas. Então tem que ter sim esses convênios, esses parceiros do governo do estado, do governo federal, para que aloquem recursos extras dentro do orçamento federal, estadual, para que Fazenda Rio Grande possa evoluir junto com a sua população. Nós estamos no importante bairro da Fazenda Rio Grande, é uma das últimas ruas que faltava pavimentação. Está recebendo. Por gentileza, está no momento da eleição. Quem que foi os responsáveis para mandar recursos para cá? Claro, a gente sabe que a tua equipe também é bem preparada para preparar projetos, certidões, tudo certinho, mas quem que foi os deputados que trouxeram o recurso para cá, prefeito? É, nós temos vários parceiros políticos que ajudam o nosso município. Se você for contar, Pedro, passa de 20 deputados federais e estaduais que alocam. Nesse local específico, o deputado Luiz Carlos Martins, que fez uma reserva dentro do orçamento do estado e aprovou junto aos seus pares para que viesse Fazenda Rio Grande recursos para pavimentação e para a saúde. Foi um milhão de reais que veio naquele momento, que trouxe essa qualidade. Aqui são 500 mil do governo do estado, com contrapartida da prefeitura de mais de 200 mil reais, que vai fazer as duas ruas do bairro. Mas já temos mais. As outras ruas do bairro pioneiros, também já temos recursos garantidos. É outro convênio que logo, logo estaremos aplicando aqui e queremos, nos próximos meses, concluir 100% a pavimentação desse importantíssimo bairro, que é o bairro pioneiro, onde começou realmente a história de Fazenda Rio Grande. E fale um pouquinho dessa obra. O que está sendo feito aqui, além da pavimentação asfalto? Eu acho que toda a infraestrutura dela, né? A condição das galerias, a calçada, a qualidade de vida. Acho que está consolidando um bairro próspero, forte, na área central da nossa cidade, que vai trazer muito mais oportunidade e prosperidade aos moradores que moram há muitos anos aqui. Hoje a gente já vê as casas antigas sendo demolidas, as pessoas construindo casas novas, aproveitando o seu espaço residencial, já que está em uma área central, instaurando comércio, enfim, crescendo o nosso município. Logo, logo, Pedro, esse bairro aqui receberá os novos edifícios residenciais. Então, já estamos trabalhando com legislações para incentivar isso. Então, estamos preparando nossas ruas para receber esse movimento de novos moradores, que serão sempre muito bem-vindos e, consequentemente, ajudar a alavancar a economia da nossa cidade. Aproveitando a sua fala, esclareça para a gente, tem uma lei aqui que não permite construir prédios altos. Como que é, prefeito? O nosso plano diretor, o Código de Obras, tem algumas limitações que têm que ser ajustadas. O potencial construtivo dos lotes inibe grandes empreendimentos. Então, agora, a gente vai fazer um debate muito bacana, junto com técnicos, junto com o nosso pessoal do urbanismo, e levar até a Câmara de Vereadores, junto com a Associação Comercial, para que possamos rever esses potenciais construtivos e para que haja interesse dos empresários em querer transformar suas áreas, belíssimas áreas na área central, em prédios residenciais, trazendo muito mais moradores e consumindo cada vez mais num comércio forte. Está chegando várias lojas novas aqui em Fazer Rio Grande. Além de fortalecer o comércio local, novas redes que vêm de fora. Então, essa concentração de moradores próximo à rodovia, aproveitando a mobilidade urbana da recém-duplicada rodovia, faz com que Fazer Rio Grande cresça ainda mais. Então, trazer os moradores para a próxima rodovia em edifícios, irá trazer esse potencial econômico forte, irá melhorar a arrecadação, com certeza a cidade irá ficar muito mais bela e muito mais forte economicamente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho